Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de fazer limpeza aqui na nossa agrofloresta de frutíferas e medicinais Olha para você ver a azedoária, como é que ela está bonita Mas veja que está difícil achar ela aqui no meio A braquiária nasceu com abundância Mas aqui no meio dessa braquiária Temos azedoária Aqui, esse daqui é um cordão de frade Olha que coisa linda esse cordão de frade E mais cordão de frade Esse daqui, no meio perdidinho aqui Esse daqui que está com o bichinho aqui em cima É uma erva baleeira Olha para você ver que coisa linda Essa erva baleeira Aqui na frente, cânfora de jardim Esse daqui é a cânfora de jardim Tremendo, né? Temos aqui o mulungu Aqui embaixo, esses botõezinhos florais aqui Erva, botão E segue Aqui, mais cordão de frade Mais cordão de frade Outra erva baleira Olha como ela cresceu Eu gravei para vocês mostrando quanto nós plantamos aqui Mas aqui na frente, temos outra azedoária nascendo aqui E aqui é o gervão já com flor Olha para você ver Lindo, gente Mas olha como é que está sujo Nós vamos limpar esse pedaço aqui Depois eu mostro para vocês Esse daqui é margaridão É muito chamado de mão de Deus também Mas nós chamamos de margaridão aqui Esse braço aqui está totalmente tomado Com mato E nós temos que fazer limpeza Senão nós vamos perder nossas plantas medicinais aqui no meio Olha como é que está lindo esse gervão Está certo, pessoal? Eu vou fazer o serviço E logo mais eu mostro para vocês como é que ficou Então, pessoal Acabamos de limpar aqui Aquela quadra que estava As plantas medicinais já estavam perdidas no meio do mato Agora está tudo limpinho Olha para você ver Esse é o gervão O gervão do lado de um guandu Outro gervão Mais um gervão Gervão aqui na frente Guandu Aqui, olha Esse aqui, cordão de frade E aqui, olha Picão preto Esse daqui Zedoária Olha, mais cordão de frade Esse daqui, olha Agora esse daqui não é o gervão Esse daqui é a erva baleeira Temos aqui na frente A cânfora A cânfora de jardim Agora no limpo, né? Aqui um pé de mulungu A eritrina espreciosa Aqui na frente, olha A erva botão com as florzinhas Olha lá, olha A erva botão com a flor A erva baleeira Aqui temos o gervão Com as suas flores Olha como ele está lindo, né? E já com sementes também Logo tem sementes maduras aqui Olha, gervão aqui na frente Olha o tamanho desse pé de gervão Gervão Olha aqui, olha Olha esse gervão aqui Começando a dar o seu pendão floral Que legal Gervão Erva botão Ali cordão de frade Erva botão Aqui erva botão novamente Erva botão Cordão de frade Erva baleira Erva botão Aqui, olha Cordão de frade Aqui um margaridão Erva botão E aqui no finalzinho, olha Essa daqui, olha É uma chanana Logo ela vai estar com Flores aqui, olha Esse aqui é um pé de chanana E do lado de baixo aqui, olha Estão as ruas de zedoaria E do lado de baixo